E aí viajantes, eu sou o Hugo. E eu sou a Mari. Sejam bem-vindos a Campos do Jordão. Sejam bem-vindos a nossa hospedagem aqui em Campos do Jordão. Já recebemos o ar-condicionado que tá quentinho, hein, meu quarto. Um quadril, um lustre, uma belezinha, um cantinho de café, a vista das árvores da natureza e uma camona. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E aqui em Campos do Jordão, nós ficamos hospedados no Hotel Golden Park, que é bem grande, tem uma área verde ótima. E é perfeito pra vir com famílias, crianças. Tem bastante área, a gente vai mostrar no geral pra vocês. Tchau. 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 Campos do Jordão é uma cidade charmosa e acolhedora. Conhecida por seu clima europeu e friozinho agradável, está situada na Serra da Mantiqueira e é a cidade mais alta do estado de São Paulo. O que garante paisagens montanhosas de tirar o fôlego. Campos é o destino perfeito para quem busca relaxar em meio à natureza, desfrutar de boa gastronomia e curtir o clima ameno. Com suas construções em estilo alpino, ruas floridas e muitas opções de lazer, Campos do Jordão oferece uma experiência única que combina tranquilidade e sofisticação. E um dos lugares que eu sempre adoro visitar aqui em Campos é o Pico do Itapeva, que é o lugar mais alto. Daqui a gente consegue ver 11 cidades do estado de São Paulo. E olha que lindo esse visual. Gente, é uma coisa impressionante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No caminho para o Pico do Itapeva, faça uma parada rápida no mirante Home Green. De lá você terá uma vista incrível dos hotéis e mansões de Campos do Jordão, incluindo um antigo hotel abandonado que ainda impressiona pela sua estrutura imponente. É o lugar ideal para fazer uma pausa, admirar a paisagem e conhecer um pouco da história da cidade. Não perca essa parada única. E o lugar que eu mais recomendo vocês virem para comprar 10 lembrecinhas, até chocolate, até roupas. É aqui perto da ducha de prata, que é a cachoeira, que é gratuito também. Você já pode vir, já aproveitar e fazer umas fotos lá na ducha. E aqui tem como se fossem umas lojinhas de chocolate, tem de roupa, tem de tudo. Eu super recomendo porque as roupas sempre tem na promoção. Eu sempre acho bons negócios, roupas térmicas, roupas quentinhas. Essa aqui eu acabei de comprar, já coloquei a minha na sacola e já saí vestida. E aqui tem como se fossem umas lojinhas de chocolate. E aqui tem como se fossem umas lojinhas de chocolate. E aqui tem como se fossem umas lojinhas de chocolate. E pros apaixonados Você pode colocar seu nome aqui, ó No cadeado do amor Você pode comprar por aqui, que deve ser o olho da cara E colocar seu nome e tal Igual as tradições mesmo E bora entrar na boca do crocodilo Tem esse restaurante aqui Que é super tradicional Super famoso aqui em Campos do Jordão Ele tem várias unidades E eu nunca fui, hoje eu vou conhecer E ó, tem diversos pratos Vamos lá ver Aqui no menu deles tem desde fundis Opções de fundis diversas Até pratos E ó, tem diversas E do lado do restaurante desse Do crocodilo que nós viemos Tem o empório do crocodilo Que tem produtos diversos Então vamos lá conhecer E aí E aí E aí E pra jantar, o mais típico aqui de Campos do Jordão é óbvio que é o Pondi. E não pode voltar na visita de vocês, conheci uma das fábricas de chocolate que aqui em Campos tem diversas. Nós viemos aqui na espinácea, que é uma das mais conhecidas, mais famosas, mais antigas aqui. E ó, bem cheio de muitas opções. Veio pra Campos do Jordão, não tomou o chocolatão, não veio. E um passeio tradicional que não pode faltar na sua vinda, a Campos do Jordão é o telepérico. E a gente vai fazer também o treino. E um passeio tradicional que não pode faltar na sua vinda. E aqui no alto, olha que maravilhoso esse visual. Olha que coisa linda, é sempre gratificante chegar aqui no Morro do Elefante, ter essa vista incrível. E Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil. Então imagina só essa altura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.